Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo E agora pessoal, eu estou aqui Grupo Fragnani Estou aqui no estande do grupo Fragnani O grupo Fragnani é uma indústria cerâmica Que tem como marcas Cerâmica em cefra Porcelanato em out Porcelanato Tecnogres O estande dele está muito bacana Tem muita novidade por aqui Eu vou mostrar para vocês um pouco dessas novidades Vamos começar aqui pessoal Entre as novidades aqui do grupo Fragnani Vou mostrar para vocês aqui os porcelanatos da Tecnogres Pessoal, a Tecnogres é uma fábrica do grupo Fragnani Localizada na Bahia Ela produz esses porcelanatos show de bola O colimento deles é perfeito Perfeito E uma coisa que eu achei massa para caramba Muito bacana são as réguas Eles fabricam réguas pessoal de porcelanato 25 por 1,3 Com uma variedade bem bacana também E com uma espessura Deixa eu mostrar a espessura para vocês A espessura da régua pessoal Não é aquela régua grossa É aquela régua um pouco mais fininha É muito mais fácil de manusear Muito mais fácil de trabalhar com essa régua E a variedade aqui pessoal É bem legal, bem bacana Inclusive tem vários projetos que a gente está desenvolvendo em parceria com o grupo Fragnani E pessoal, tem uma grande novidade chegando aí Uma ação social Do azulejista E seus parceiros Em breve Beleza? Vou mostrar um pouco para vocês agora do In Out Porcelanato In Out também pessoal Está com uma paginação show de bola Olha as réguas Olha as réguas do porcelanato In Out Em breve Azulejistas do Brasil inteiro assentando essas réguas aí Os formatos bem bacanas Esse aqui pessoal É um formato de 51 por 1,3 51 por 1,3 Bem bacana também E os polidos Porcelanato In Out Esses aqui são os polidos Show de bola Aguardo vocês Em breve lá no canal Vídeos No canal Azulejista Sob o estágio do grupo Fragnani também Um abraço Fui